Agora, pela ordem, eu gostaria de falar sobre o grande evento que nós tivemos hoje no Sapopemba. O prefeito Ricardo Nunes, mais uma vez, sai à frente, entregando mais céus. Hoje nós fomos, juntamente com o prefeito Ricardo Nunes, com o secretário da Educação, Fernando Padula, visitar as obras que serão concluídas do céu imperador no Sapopemba. Céu esse que vai ser histórico para a cidade de São Paulo. Isso vai ajudar a gente a transformar a cidade na capital da educação. São tantos céus sendo reformados, tantos céus são construídos, mas o céu imperador vai ser muito importante para a região, vai atingir a população local de 125 mil habitantes. São mil crianças em período integral, teremos mil vagas em período integral, cinco alimentações, nutricionistas, quatro piscinas, sendo que das quatro, duas são cobertas, três são cobertas, uma é coberta, uma piscina coberta, que é semiolímpica. Terá também auditório, sala de eventos, sala de dança, sala de balé. Esse céu realmente vai ser uma grande diferença na Zona Leste. Nós iremos inaugurar entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Mais uma vez, eu queria agradecer aqui o prefeito Ricardo Nunes. E hoje, lembrando, né, gente, que é o Dia Nacional da Família na Escola. Olha que maravilhoso. O dia que foi criado em 2001, pelo MEC, para demonstrar a relevância da participação da família no ambiente escolar, envolvimento é importante para a promoção de um espaço seguro. E dentre os céus, nós temos realmente esse que nós hoje, depois eu vou falar sobre o outro por causa do horário, por causa do tempo, nesse céu a área é de 9.700 metros quadrados, área construída de 18.000 metros quadrados, capacidade de máquina simultânea de 6.972 pessoas, estrutura, bloco educacional, AMF, né, teremos mais de mil alunos, salas de contraturno, mais unicel, 627 vagas para unicel, o bloco esportivo, uma piscina semiolímpica, já falei das piscinas, sala de ginástica, de dança, sala de artes marciais, uma quadra coberta, playground, pista de skate, e uma pista também de corrida. O bloco cultural, neste céu imperador, no Sapopemba, que tivemos hoje com o prefeito Ricardo Nunes, e com o secretário da Educação, Fernando Padula, terá uma biblioteca, um cine-teatro, três cozinhas experimentais, duas salas de circo, uma sala de audiovisual, dois estúdios de gravação, duas salas de acesso digital, duas salas de música, duas salas de artes, duas salas de artes cênicas, e quatro salas de uso múltiplo. Muitas conquistas para a nossa região da Zona Leste. Eu quero que agradecer ao prefeito Ricardo Nunes, e também eu gostaria de falar que hoje nós recebemos aqui na comissão o secretário, Padula Fernando, Padula, que veio fazer a segunda prestação de contas, prestação de contas, neste ano. Falou sobre diversas, 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 coisas que estão acontecendo no município, e muitas conquistas, CELs, reformas, escolas, mais de mil crianças em creches, muito lindo, e mais de quatro mil, mais de um milhão de crianças em creches, mais de quatro mil, quatro mil CELs, escolas e creches. Muito obrigada, secretário Fernando Padula, que hoje, mais uma vez, falou com maestria, há um dado importante que ele trouxe, dentre tantos outros dados importantes, que agora as escolas também estão tendo já o programa oftalmológico, onde os alunos, em conjunto com a Secretaria da Saúde, eu acho bonito isso, acho maravilhoso, que o prefeito tem esse hábito de unir as secretarias, é uma secretaria ajudando a outra, então a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria da Educação, as crianças terão tratamento oftalmológico, e receberão óculos e, o mais importante, poderão escolher o tamanho e a cor do seu óculos. Então, hoje, se pudermos votar também aqui o projeto que inclui ensino de idiomas nas escolas, é muito importante. Muito obrigada, presidente, obrigada, prefeito Ricardo Nunes, por tudo que você tem feito pela cidade de São Paulo, você está sendo considerado o prefeito da periferia, você tem ajudado muito a periferia, e aí também, disso nós precisamos, de um prefeito Ricardo Nunes como esse. Muito obrigada.